Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui, quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui é um vídeo um pouco diferente, para não falar muito diferente mesmo, referente a questão se vale ou não a pena jogar o Game of Thrones Winter is Common Browser Game, eu acho, é... O que acontece, um colega meu, se não me engano, foi o Adir, se não me inferi a memória, cadê, acho que foi ele que me mandou aqui, então salve aí para o Adir Badir, não sei porque que ele me destruiu aqui, ou deletou o Facebook, sei lá, ele me mandou aqui um link um tempo atrás e falou assim, Gudu, vai lá e tenta ver se você curte o jogo, Eu já tinha visto esse got estranho pra caramba aqui, só que o que acontece, ontem eu pensei, eu vou logar no jogo, vou ver o que acontece, né, e bola pra frente, só que tem alguns pequenos problemas, principalmente porque o jogo é novo, e... Muito, 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 por causa da interface de usuário do jogo e do tipo de jogabilidade do game, não tem nenhum tutorial ainda em português, tá? Então, eu já vou falando pra vocês assim, se vocês estão animados com o jogo e tudo mais, cara, por enquanto não vale a pena jogar o jogo, e eu vou explicar o porquê, então já respondi aí, vocês podem até fechar o game aí, se vocês tiverem interesse. Obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui, falou e fui! Não se esqueça de que se você não for inscrito no canal, você se inscreva, se você quer ver futuros vídeos, clica aí no sininho, né, pra ativar as notificações, deixa aquele like, deixa seu comentário aí, links e tutoriais, se você tiver interesse, E daí eu vou estar analisando pra ver se faz sentido. Também vou deixar alguns links aí, que eu vou estar falando mais à frente, referente à questão do guia que fizeram justamente, só que tá em inglês, mas eu uso o Google Translator e pra ver a quantidade de edifícios, né, de construções, de buildings, né, um guia de building, pra ver o tanto que precisa aí, tá? Mas aqui já tá mostrando aqui o tanto que vai precisar, sabe? Aqui é a quantidade de minas, né, de minérios, tá? E aqui mais pra baixo, é a quantidade que você precisa de edifícios pra questão da cidade, né, geralmente tem lá hospitais, aqui são minas de novo, Esse Mites aqui é uma mina especial, tá? É uma mina que tem ouro dragão, já vou mostrar pra vocês lá também, é assim que o jogo abrir. Tá? Então é isso, porque o que acontece? É... a gente já vai entrar no jogo, mas ele, cara, é praticamente a mesma engine do Lords Mobile de qualquer outro jogo de montar base. Cara, até essa parte aqui é idêntica, cara, dentro do jogo lá, pra atacar um personagem em outro. Cara, eu achei surreal, falei, caramba, cara, é o mesmo game, Segue o mesmo padrão, tipo, não mudaram nada. Tem outros jogos como King of Avalon, Dragon Warfare, que se não me falha a memória, é a mesma coisa. Você tem lá as suas... a sua base que você cria, você tem os seus personagens que representam o seu herói, e pronto. Sabe, tipo, simples assim, você monta a tua base, faz os teus edifícios, você investe na tua farm e pronto. Então, assim, não me agradou. Só, eu vou startar o jogo aqui. Eu fiz um teste aqui, tô fazendo pra configuração do volume e da música do jogo, porque é extremamente alto. Então você tem que editar o arquivo de configurações, porque eles não colocaram isso daqui. Nossa, já pulou no meu ouvido aqui, cara. Deixa até aqui, continua, né? Construiu. Então, assim, tem que baixar aqui o volume, porque, cara, não tem... o jogo simplesmente trava. Eu tive que baixar a versão de PC, porque a versão desse jogo pro navegador, ele infelizmente, no Google Chrome, não funciona direito. Então, assim, a interface de usuário, ou você constrói, ou você dá uma aprimorada agora. Eu posso clicar no console? Não, porque o jogo não me deixa. Pera, tá muito alto. Olha só a música do game. Vamos ver se ele vai startar a música aqui, ou se der algum bug louco. Ah, bom, enfim. É, ainda não tá funcionando, mas beleza. Acho que... Aqui nos gráficos eu coloquei no alto, mas ainda ele tem várias falhas, graficamente falando. Aqui, eu tirei a música, provavelmente vai ter que startar de novo, mas aqui no config não deu certo. Então, assim, outras questões aqui também que tem, que eu tentei baixar com base em outros games, que eu sei que sempre existe um arquivo de configuração, mas é verificar o que ele aceita ou não, sabe? Eu já procurei, tentei procurando no Reddit, aqui, sabe? Reddit, volume, é, pra baixar o volume, tá? O, theme, vamos lá. Drones, 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 Para quem usa headset, eu quero ter uma opção de dentro do game para diminuir Muitas pessoas que usam caixinhas vão achar extremamente alto isso daqui Muito alto Outra situação também é que o game é muito escuro É sério, ele é muito escuro É bonito, é legal, mas assim não gira Então aqui você não tem uma tela que gira aqui É sempre isso daqui O control é a única coisa que faz para segura quanto sobe, desce, etc A questão do mapa Que é na versão de PC também funciona Só que não funciona Eu posso expandi-lo E aqui é o reino, né? Por isso que eu falo, é idêntico ao Lords Mobile Ou seja, aqui o K que está aqui, vocês estão vendo o mouse aqui Isso daqui é o reino 7 Aqui é a minha posição X, 461 E Y, 569 O que acontece? Vocês estão vendo que tem um personagem que está deslizando na tela ali Infelizmente ou felizmente O personagem aqui está super rápido Ele não tem, cara, embaixo das planetas você vê simplesmente um monte de quadriculado Por mais que eu aproxime a câmera aqui, cara, é muito estranho Muito bizarro Isso é justamente desse jeito Tem esses acampamentos aqui que é para você fazer, geralmente, ataques e tudo mais, né? Mas aqui ainda não está funcionando Porque eu não evoluí Eu meio que super desanimei Então, cara, meu PC é PC Gamer E mesmo assim eu não consigo ver o que tem certinho aqui, ó A questão bonita dos gráficos, tá? É... Também não dá para expandir a questão de trocar ou de pular de um reino para o outro Aqui só tem um pesquisar aqui Tipo, ah, eu quero... Aqui tem as fazendas, minas, equipamentos rebeldes, agitador das terras Aqui eu não posso ainda, mas o jogo busca onde está o próximo aqui, né? Então, isso eu achei bem interessante de você poder pesquisar aqui os personagens Então, vamos ver se ele vai achar aqui Também não consta nada, então... Ou não está funcionando ou não está aparecendo para mim Fabila deus porque está ativado, pelo que eu entendi, o jogo Pelo menos eu não sei se vocês vão ter esses mesmos problemas É... para mim... Uhum, beleza Bom, aqui é só para dizer que eu ganhei o bônus ali Todo mundo vai ganhar Que é a questão dos diamantes Aqui eles colocaram diamantes, mas no Lord's Mobile Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Outro jogo Cara, ele é idêntico, é a mesma situação, cara, do Lord's Mobile É igual Só que o Lord's Mobile, tipo, parece que muito mais na frente Sabe, vai dar até quando O mesmo esquema aqui do... do... do VIP também consta No... do Lord's Mobile Aqui, ó... entrou, ó... Mesma coisa do VIP, só que eu jogo muito mais tempo Aqui o... o... o desenho, o gráfico, ele não expande Aqui se eu saio para fora do mapa Eu consigo ver... o que que tem aqui Que seriam esses monstros que eu estou procurando ali Né? É esse tipo de monstro aqui que eu estou procurando E é óbvio que eu não consigo atacá-lo No... no Game of Thrones ali Justamente porque a interface do usuário Está péssima, pessoal Não está funcionando Então... É por isso que eu falei Pessoal, não vale a pena jogar um jogo E... Ah, mas eu quero jogar Porque daí quando... Eu ficar forte Daí lá pra frente O jogo vai ser... Top E vai dar certo E não sei o que Cara, beleza Tem o mesmo sistema de reino E vocês estão vendo aqui no topo Aqui ó... tá esse K Aqui ó... que eu sou do reino 397 Só que assim... Não tem... Isso daqui ó... Um mapa do mundo Pra você escolher o seu mundo Pra você sair daquele lugar e ir pro outro Não tem ó... Sabe? Tipo... é muito estranho Você tem isso daqui Mas não tem Aqui... deixa eu ver assim... Parcar pasta... Mapa do reino Aí agora achei aqui Ah, mas é uma questão de procurar Cara, eu não consigo sair aqui ó... Sabe? Ó... eu estou no reino Esse daqui Se eu quiser... Eu vim pra... Luminária Lançar solar Caçal de rock Tipo... isso é legal Porque são poucos reinos E a galera se matando Aqui é o Winterfell Ninguém Sul da Campina Eu consigo... Colocar uma... Uma... Aqui ninguém fica geralmente Mas cara... Não pode se relocar pra estar aqui O mesmo... Muito perto lá Você não pode entrar aqui dentro Porque provavelmente tem... Essas árvores Sabe? E... O que que acontece? Essas árvores aqui limitam Porque ali tá falho Infelizmente Deixa eu voltar pro... O mapinho aqui Seriam essas árvores aqui ó... E teria um solo embaixo Só que de novo... Interface do... Cara... tá tão bugado isso daqui Mesmo eu colocando aqui ó... Gráficos... Vou colocar os gráficos no baixo Não muda nada Continua a mesma coisa Cara... Não muda nada Então assim... O jogo é muito estranho Muito cagado Entendeu? Então eles colocaram aqui Cada servidor Tá? Vamos ver se aqui tem um mapa mundo Ah... beleza Aqui ó... Reino 1, Reino 2 Aí você vem vindo aqui ó... São 8 servidores por enquanto Tá? E aqui você tem 56 dias Que ninguém pode um atacar o outro Ou... Né? Que seja... Se não me engano tem aqui Essa contagem regressiva Para esses reinos serem atacados Então como eu criei novo e tudo mais né? Então aqui tem 56 dias Eu não consigo mudar pra cá Que aí eu segui o mesmo esquema do Lords Mobile Se eu for fazer... Aqui ó... Esse é o mapa do mundo Eu tô no 397 Aqui tem alguns reinos Aqui ó... 459 Já tá no 480 Se não me lembro 87 500 Aqui ó... A proteção ó... Você não pode... Migrar Esses reinos Então assim ó... Acaba a proteção em 37 dias Só que no jogo ali não existe Nada explicando Que ah... Você pode mudar Você não pode mudar Entendeu? Não tem quem entrar novo no Lords Mobile Provavelmente vai pra esses últimos aqui ó... 548 Então isso assim falhou Por causa do jogo do port deles É óbvio que eles estão fazendo... É... Não tem nada ainda E... Não dá pra ver Entendeu? Não dá pra ver o que que tem no... No jogo... Sabe? Então... A interface é muito ruim Aqui... Ocupante... Blá blá blá... Aqui ó... Casa da moeda... Ou seja... É um lugar pra você ir lá... E coletar recursos... Né... Só que o que acontece... Você tem que ir lá e atacar... Aí você consegue coletar... É muito difícil você achar um lugar aqui no jogo... Tem aqui... Beleza... Aqui é o item que você vai fazer... Procuramento... Tem aqui... Manda lá os... Bonequinhos... Confirma... E manda atacar... Só que... Vai chegar lá... Vai coletar... E vai trazer pra cá as peças... Bom... De novo... Como essa interface é muito ruim... Aqui ó... Nesse... No canto do Disney... O que que é? Isso daqui do Learn Mobile é equivalente... A... O laguinho... Tem aqui uma opção... Na minha base... Que você escolhe aqui... Que é o altar dos heróis... Seriam mapas... Pra vocês abrirem cartas... Entendeu? Que é a mesma coisa que tem aqui... Você vai abrindo isso daqui... Pra poder pegar... Esses personagens... Entendeu? Esses personagens... Eles vão ser os seus... Heróis... Só que... Aqui... Quer ver... Quer ver... O laguinho... Aqui ainda não tem... Porque não abriu provavelmente... Que bem que se não me engano... Eu acho que aqui... Aqui... Ele abre... Oh cara... Que coisa chata... A mulher resolveu falar agora... Eu já sei que existe talento... Então assim... Aqui eu tenho... Esse Lorde... Ele não tem... Os equipamentos aqui... Porque eu ainda não fiz... O... O recurso aqui... Pra equipá-lo... Né? E é equivalente... Ao meu Lorde... Aqui... Você vê... Cara... É a mesma coisa... Do Lorde Mobile... É a mesma coisa... Né? Ou seja... Fizeram uma cópia... De um jogo... Né? Pra ter uma mecânica... E um visual diferente... Eu achei muito escuro... O jogo... Tipo... Vou falar assim... Ah... Mas você achou sinistro? Não cara... Não é sinistro... Eu achei muito escuro... Aqui tá a barraca do exército... O que eu queria mostrar pra vocês... É a casa da moeda... Né? É isso daqui que eles falam... Pra criar até quatro... No começo... Você vai precisar de bastante ouro... E tal... Mas meio que... Não precisa... Porque aqui tem... Ó... O cercadinho... Entendeu? Você pode criar aqui... Beleza... Ah... Mas quantas minas de ferro... Eu preciso ter... De novo... Eu fui lá... Abri o... O guia aqui... Né? Que mostra aqui... De construções... Eu preciso ter cinco pedreiras... Cinco... É... Madeireira... E aqui as minas de ouro... Minas eu preciso de seis... Minas de... De minério... Na verdade... De ferro... Tem aqui a pedreira... Uma madeireira... A fazenda... É sempre uma... Por mais que aqui vai abrir outra... Expansão do... Dos rebeldes... Né? Então assim... É a mesma coisa... É a mesma coisa... Que o Lords Mobile... Cara... Mesma coisa... Só que... É óbvio que algumas... Situações... Deixa eu aprimorar aqui... Que tá de graça mesmo... É aqui que... O que acontece... Aqui... Como eu falei... A interface é tão ruim... Que... Olha só que interface melhor do Lords Mobile... Você coloca o Evoluir aqui embaixo... Ah... Mas é a mesma coisa... Não cara... Porque eu entrei aqui e falei... Cara... Onde é que eu vou treinar? Claro que no começo do jogo... Eles mostram que o treinar é aqui em cima... Mas poderia vir aqui ó... Poderia vir aqui... Nessa... Só que a... Você quer treinar qual? A tier 1... Tier 2... Tier 4... Ou seja... São 4 tiers... No Lords Mobile... Você só rola pra baixo... Ou você clica e aperta assim... Deveria ter aqui no Lords Mobile... Tier 1... Tier 2... E só trocar aqui... Você clica aqui em cima... Tipo... Poderia... Né? Mas... Como você vai usar o mouse aqui... Fica... Você tem mais tela pra fazer isso daqui... Entendeu? O que que acontece... Quando você clica aqui em Evoluir... Ele vai pra outra tela... Ele simplesmente... Evolui... Se você tiver aqui... Essas questões... Ah... Aqui é a mesma coisa... Você precisa de uma pedreira... Level 5... E aqui tá tudo check... E aqui é a quantidade de recursos que eu tenho... E aqui é a quantidade que... Precisa... Ah... Mas você vai treinar o que... Cara... Aqui... Não tem nada treinando... Eu sei que... Arqueiro e cavalaria são os topzinhos... Aqui... Informa... A velocidade e a capacidade... E olha que bizarro... Deixa eu mostrar pra vocês aqui... O arqueiro 1... Esse daqui seria o arqueiro leve... A velocidade dele... Aqui... A questão dele... De poder... E a capacidade 6... Cara... Eu olhei isso daqui e falei... Pô... A capacidade do arqueiro daqui... É quase a mesma daqui... Pô... Ele tem 2 de poder... Tem 6 de capacidade... Só que é óbvio que eu posso fazer 2.500... Aqui no... Opa... Eu saí ali... Aqui no... 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 No games... Prongs... Eles tem diferença de ataque... É óbvio que vai ter diferença de ataque... Certo... Aqui... É bem pouquinho a situação... Só que você faz muito... E mais... Né... Aqui... É a manutenção por dia... Isso também tem... Ou seja... Eles não morrem de fome... Mas de novo... A manutenção de grãos... Que eles vão ter aqui... Que você precisa pra construir outras coisas... E fazer a atualização... E etc... E aqui é o tempo de treinamento... 57 minutos... Pra fazer... 240... Soldados... Dá pra acelerar... Utilizando aqui ó... Aceleração imediata... Que ele já... Já calcula aqui ó... É bem legal isso daqui ó... Porque... Ele que já calcula o tempo que você precisa aqui ó... Isso daqui eu achei muito inteligente... Ele já calcula automático... Você não precisa clicar aqui... 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 Ou... Claro... Você pode clicar aqui ó... Vai usar ó... Vai diminuir aquela quantidade de barra... Tá vendo lá ó... Tem uma quantidade de barra ali ó... Terminou... Tá vendo? 60 minutos... Vai usar a barra inteira... É... Só que aqui... Isso eu achei bem prático... Isso ajudou bastante... E ele ficou ali... É um jogo que realmente cara... Demora muito tempo... Pra você abrir as coisas... Você fazer exército... Você vir ali atacar... E a cada 5 minutos... Cara... É o mesmo baú... Que tem aqui ó... É esse mesmo baú aqui... Que é uma caixa misteriosa... Que ele fizer... É a mesma coisa ó... A cada 5 minutos... Sai um baúzinho... Que eu vou ganhar alguma coisa... Os pontinhos... E etc... Como eu ainda não abri... Muitas coisas... Muitas coisas... Porque eu desanimei... Literalmente... Até a interface da lateral... É a mesma... Essa daqui é o que eu tô fazendo... No momento... Vou fazer aqui... Aqui eu já liberei tropa... Mas por que que você não... Não volta pro... Pro Lords Mobile... E deixa ali... Cara... Porque assim... Não vale a pena jogar... Porque... Eu jogando Lords Mobile... Eu já percebi... Que... O jogo... É pra quem... Tem grana... Ah... Mas eu não tenho grana... E eu sou fodão... Eu faço... E eu aconteço... E etc... E etc... Cara... Eu vou falar pra vocês... Que chega numa hora aqui... Que você precisa ter muitos recursos... Que seriam... Esses diamantes aqui ó... Que aqui são cristais... E você tem sim... Uma loja aqui... Onde você consegue fazer... O depósito aqui ó... Né... Que você tem as gemas... Isso daqui... Com certeza... Tem... Aqui... Em algum lugar... Esses lugares aqui ó... Que é pra abrir... Entendeu? Tem aqui ó... Solar dos vassalos... Aqui é a pontuação... Sei lá... É a primeira reforçar... Esses daqui... É... Esses daqui... É... O banco de ferro... Esse daqui é o mercado... Esse daqui é só o reforçar... Que provavelmente... Sei lá... Ah... Cara... Isso daqui... Deve ser alguma coisa... O reforçar aqui... Deve ser alguma coisa tipo... As torres... Entendeu? E aqui a torre mestre é a torre... De pesquisa... Ops... Gastei sem querer... Não... Beleza... Na torre mestre aqui o que acontece... Você tem aqui... Os focos... Né... Que nem ela já tava explicando aqui... Só que tudo aqui o que você vai focar... Quando você foca... No... O que for grátis... Cara... Vocês vão fazer... Entendeu? Isso daqui... Cara... No começo do jogo... É sempre... Administração... É... Você vai sempre focar em recursos... Tá? Então... Como... Se você chegou... E jogou... É... Lords Mobile... Cara... Você... Sabe que... Ah... Mas eu preciso jogar Lords Mobile... Não... Você não precisa... Mas cara... Isso daqui... Ajuda muito... Entendeu? Isso daqui... É a defesa da cidade... Isso daqui... É o básico... Militar... Entendeu? É... Foca na economia e produção... Pra você ter recursos... Porque cara... É muito difícil... O legal aqui... Eu gostei... São 10 leves... Cara... É idêntico... Proficiência extra... E é pouquinha coisa aqui... Claro que depois vai vindo... Proficiências mais avançadas... Entendeu? Aqui ó... Coleta coordenada... O primeiro nome do transporte... Cara... É a mesma coisa... Entendeu? A proficiência dos negócios aqui ó... É a mesma coisa... Mas o que que você precisa aqui? Ah... Precisa de torre mestre... Nível 17... É simples... Tipo... É muito legal... Nessas questões... Ah... Mas demora... Cara... Realmente... Como eu falei... É um jogo que não compensa... Justamente por conta disso... Ah... Mas por que que eu vou... Para a produção de cereal... Por que que eu vou... Cara... Simplesmente para abrir essas outras produções... Que você vai precisar... Entendeu? Você vai precisar de velocidade de coleta de recursos... Você vai precisar de tudo aqui... Né? Isso... A torre do mestre... É a torre... De pesquisa... Né? De novo... Falha da interface... Ó... Para que ter... Ela aqui minimizada... Se você já tem... Se só tá repetindo a mesma informação... É assim que fechar... É só... Volta lá... É simples... Entendeu? Então... Você fica meio... Ah... E gasta... Extremamente... Muito... 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 Mesmo... E como você não sabe... As vezes... O que fazer... O que acontece... Como eu não tô VIP... Eu não consigo terminar elas aqui... Eu preciso deixar as missões... Eu mesmo... Crê minha guilda... Nem sei se... Pessoas... Recrutamento da aliança... Blá blá blá... Restantes hoje... Dá pra ficar recrutando também... O presente do dia... Eu não ataquei nada... Aqui eu não sei se dá pra desmembrar... Mas isso daqui... Como eu falei pra vocês... Vai ficar aqui... Né? Nesse servidor... No reino 7... Ou servidor 7... Ah... Mas aqui você não deixou nada... O que você vai fazer aqui... Na torre... Cara... Primeira coisa... O que que faz aqui... Velocidade de construção... Cara... Isso daqui é extremamente importante... Né? Aí você pede ajuda aqui... Para o povo... Se você tiver aqui... Um acelerador de construção... Beleza... Ah... Resulta o tempo de pesquisa... Né? Daí você usa esses daqui... Que são realmente do tempo de pesquisa... Só que como eu não tenho pressa... Nem nada... E eu vou focar em outra coisa... Isso aqui é só um vídeo... Cara... Você foca em tempo de construção... Depois você foca... Em recursos... Nas pesquisas... É sempre isso... Como é mais fácil eu falar... Por aqui ó... Que no Lord's Bombay... Tá tudo aqui ó... Primeira coisa que eu foquei... Velocidade de construção... Sempre... Depois de novo... Coleta de comida... Não precisa... Mas é só para abrir outros recursos aqui... Né? E aqui... Cara... Eu não preciso de mais... Velocidade de construção... Só porque eu já terminei de construir tudo... Que eu tinha aqui no Lord's Bombay... Só que o que que eu preciso... As vezes... Para... Pegar o cofre... Eu preciso focar em outras coisas... Para depois... Deixar todas essas pesquisas aqui... Focando em militar... Por quê? Porque eu quero abrir... É... O Arqueria... Que é o canhoneiro lendário... Quatro... Para pesquisar nele... Eu preciso de tudo isso daqui... Do level 10... Entendeu? Não demora... Preciso de muito recurso... Um monte de coisa... E ataque de exército... E tal... Então vai montando... Por que que eu falo assim? Porque eu tenho... Uma interface do usuário... Muito melhor aprimorada... No Lord's Mobile... Do que no Game of Thrones... Justamente... Por isso que é... A minha crítica... Entendeu? Aqui ele... Vai dizer para você... Ah... Faz tal coisa... Ah... Faz isso... Ele quer que recrute os... Que treine os... Os cavalinhos... Aqui ele vai dar um custo... Aqui a quantidade que eu vou ficar ainda... Vai custar aqui a aceleração... Ah... Essas acelerações... Vale a pena... Não sei o que é que eu faço... Cavalaria leve... Então vai demorar... Mas eu vou deixar fazendo... Cavalaria leve... Pegar mais um bãozinho aqui... Tem madeira... Ah... Mas esses recursos que você tem de monta... Onde é que você vê... O total que você pode... É... Armazenar... Né... As pessoas geralmente falam assim... O tamanho do armazen... Cara... Você pode vir aqui em informações... Que é no próprio... Detalhes do castelo... Que sempre vai ter... É... A questão do máximo... Que você pode... Ter... Aqui tem... Militares... Ponto... As pessoas dominam... Armazenar... Armazenar... Tipo... É muito quebrado... Porque você tem que ficar... Fulsando... Então você tem que ficar... Simplesmente... Caçando... A informação... Então isso é muito ruim... Sabe... Isso é bem... Cratinho... Ah... Mas... Aonde que mostra no Lords Mobile... A quantidade de recursos... Que você pode ter... Cara... Aqui... O máximo de comida... Que eu posso ter... É 5 milhões... Máximo de pedra... Tipo... Deu isso daqui... Acabou... Ou seja... Cara... Eu dou um clique... Pronto... Entendeu... Já funciona... Aqui eu dou um clique... Que não tenho... Tipo... Simplesmente... Não tem... Ah... Mas... É só eu passar o mouse aqui em cima... Aí tá ali assim... Totalmente... A quantidade que eu tenho... O total de cereais... Ele... Né... Que seria... Se eu gastasse todos esses... Né... Esses cereais aqui... Tá vendo aqui ó... Que eu tenho... É... Uma unidade desse... Uma desse... Eu tenho 45 desse daqui... Então... Se eu coloco aqui... Ó... Vai dar mais de um milhão... Entendeu... De cereal... Provavelmente aqui... Já esteja contabilizando... Né... Aqui ó... Total de itens de cereal... Um milhão... Ou seja... Aqui já tá resumindo... Só que de novo... Eles não explicam... Qual que é... O meu limite... Entendeu... Eles não explicam aqui... Qual é o limite que eu tenho... Pra... Aumentar esses recursos aqui... Tá vendo... Então... Ah... Mas é que você não viu... Quer ver... Cadê um... Tinha um negócio... Que parecia um... Um armazém... Tudo precisa... Tá aqui o armazém... Tá aí... Pronto... Só que o armazém... Ele é só pra proteger... Não... É só pra ter uma proteção... Aqui dá pra aprimorar... Ó... Ele é só uma proteção... Tá... Isso que eu queria deixar bem claro pra vocês... Ele é uma proteção dos meus recursos... Entendeu... Não é uma coisa tipo... Ó... Meio louco... Nem aqui... 250k... Que eu posso proteger... Que é o mesmo armazém que tem... Quando alguém me furta... Ó... A opção da tarde de vinha... Cadê... Aqui... O máximo de comida protegida... Um milhão... Um milhão... Um milhão... Ou seja... A pessoa não pode roubar... Mesmo que o cara saqueie... Tudo isso daqui... Eu ainda vou ter... Tudo aquilo de comida... Tá... Ainda precisa do armazém... Vamos ter uma armazém... Ou seja... Aqui também... Uma coisa depende da outra... Pra fazer... Tá... Então isso daqui... Fique bem claro pra vocês aqui... Ah... Mas você só criticou o jogo... Não... Eu vou deixar aqui... Às vezes você não sabe... O que você precisa construir... Tipo... Que nem... Aqui tem um hospital... Beleza... Então vamos ver aqui... Quantos hospitais eu preciso fazer... A tática... Né... Aqui dos edifícios... Cara... No level 25... Ou seja... É o mesmo level 25 que tem... Eu preciso de 2 a 4 minas... De 10 a 12 hospital... E uma... Uma tenda só do exército... Então aqui... Que é a barraca do exército... Então aqui... Eu vou criar mais um hospital aqui... É gratuito mesmo... Né... Isso que eu achei meio louco... Enquanto você não tem... Um negócio pra construir... Tipo que nem... Tá... Atualizando lá... O armazém... No Lords Mobile... Já não funciona... Você fazer duas construção... Ao mesmo tempo... Pô... É muito estranho... Mas não funciona... Tá... O hospital é o que mais vai usar... Mas... As minas... Elas são... O que mais vai usar aqui... Ela vem aqui... Que é a casa da moeda... Na verdade... Né... Mostra aqui... Daí o que acontece... Aqui ó... Produz... Vamos ver se aqui... Caramba... Aqui... Mostra pra mim de novo ó... Ah... O limite de dragões de ouro... Não seja... Eu posso colocar aqui... 4.800... Né... De novo... A informação... É quebrada... Sério... A informação é quebrada... Aí você vê... Ah... Mas... Olha que legal... Eu posso ter aqui... 662... Que é o limite... Né... De armazenamento... Tá... Você clica ali no... Aqui assim ó... Vamos clicar no castelo... Clico aqui ó... Beleza... Aqui tem... O nível... Tamanho... É quebrada... É quebrada... Só que de novo... Não tem... A... A... A informação... Eu tenho aqui ó... Quanto que eu produzo por outro... Ah... Beleza... Eu produzo isso... Tá... Mas e aí... Cadê as informações... Não tem... Tá vendo... Simplesmente... Não tem... Então... Eu... Mostra o tamanho... O tamanho do que ó... Não diz ó... Tá vendo... O tamanho do castelo... 200... 200 mil o que... Tá... Então é muito bugado... O armazém é a mesma coisa... Mostra aqui ó... A quantidade de proteção... São 2 milhões e 500 mil... Maior aqui no Lorde Mobile... No Level 25... Ops... Proteção de 2 mil e 500... Só que... Não mostra a quantidade da capacidade... Simplesmente não... Não diz... Ah... Mas se você passa... Moedas da Aliança... Tá... Moedas da Aliança... Moedas da tradição... Tudo isso... Quando você ajuda alguém... Você ganha essas moedas... Para gastar na loja da Aliança... Tem isso também... É... Totalmente... Mostra a quantidade que você tem atual... O total de serial... Que... Acho que... Seria estocado... Provavelmente... E... Só isso... Porque tá muito... É... Parecido... Ali ó... Capacidade de pedra do território... Então você passar o mouse aqui... Você vê... Agora... Beleza... Essa capacidade... Quer ver? Cadê? Capacidade... Ó... Não tem... O serial é o único que não tem... A questão da capacidade... Ele tem total de serial... Capacidade de madeira do território... Ou seja... Se chegar a 127 mil... Ele não... Ele para de produzir... Ou seja... Acabou... Não tem mais o que fazer... Entendeu? Aqui se não me engano... Acho que tá no máximo... Né? Limite... Produção... É... 34 mil... Mas aqui em nenhum momento mostra... Será que foi muito quebrado aqui... Seria o de baixo... Que seria a capacidade... Mas... Seria o 134 mil... Ao invés de ser o total de serial... Ali só... Só mudar e colocar errado... Ao invés de ser total de pedra do território... Ou só colocar assim... Capacidade... Entendeu? Capacidade... Pronto... Mas... Enfim... Como eles tem o quadradinho... Tem... Né? Quer dizer que finalizaram bastante... Minha... Aqui... Como tá fazendo armazém... Eu não consigo aprimorar... Eu não consigo evoluir... Porque eu já tenho... Mas construir... O que não deveria ser... Possível... Que louco isso aqui... Casa da moeda... Casa da moeda... Aqui a casa da moeda... Também... Aqui a barraca do exército... Só precisa de uma... Pra que que serve a barraca do exército? Pra você aumentar a quantidade... De... Bicho treinando... Pelo menos é... O que eu entendi... De... Deixa tipo... Posso treinar de 120 em 120... Aqui a barraca do... Casão... Deixa eu ver... Vou pegar mais uma casa aqui... Vamos aumentar aqui... Aí vai aumentando o limite... Capacidade do moeda da território... 128 mil... Ó... 132 mil... Ou seja... Realmente... Tem a descrição se você passar o mouse em cima... Aqui... Ou seja... Você precisa... Comissão do capítulo 3... Concluo o estágio normal 1 de 3... Promuo o comandante a grau 2... Esse é o final físico ao que ano... Tenta cavalarias leves... 1... Tá treinando 240... Beleza... É o limite que... Ele me deu mais aqui ó... O Dados tem 800... E... Isso também inclui... Na questão de capacidade... De treinamento dos soldados... Ó... Eu posso treinar... Provavelmente aqui... Seja isso... A caserna é a monitora... Como eu falo... Todos os soldados podem ser treinados aqui... Construir a primeira caserna... Aumenta o número de soldados produzidos... Para cada classe... Que bom né... Porque... Essa barraca aqui... Da caserna... Seria a mesma coisa... Que o limite do exército... E... Se não me engano... Acho que é o próprio hospital... Porque... Nas informações aqui da caserna... Eu só tenho capacidade de treinamento... A minha tá em 2500... Também aumenta a defesa do exército... Então... É um pouco diferente... Então... A missão de aliança... Vou me respeitar... E você vai ganhando XP... E demais... Ou VIP... Eu só tenho um... Depois é quando você for VIP 4... VIP 6... O VIP para aumentar aqui... É por dinheiro... Ou... É... Por pontos obtidos... E também... As vezes... Tem aqui... Dá para comprar... O VIP aqui... Ou... Você gasta... Porque você ganha... Das missões... Ou por dia... Que nem aqui... É o que acontece... Aqui... O meu é VIP 13... Obter pontos... Eu tenho aqui... 16 pontos... Entendeu... Aqui vale 500... Aqui vale 1000... Então... É a mesma coisa... Você vai ganhando... Fazendo missão... Completando quest... Como aí vai... Até chegar no VIP 15... Onde praticamente... Tudo é muito... Muito mais... Rápido... Para fazer a aceleração... Das... Das coisas... Né... Tem isso... Também... Que conta muito... Conta bastante... Aqui seria as missões... Administrativo... Não sei porquê... 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 Ah, eu lembrei... Só por lá... Agora... Eu fiz só para ganhar o.. O dinheirinho aqui... Então galera, que entra em uma aliança 1 Ah, eu vou criar aqui Criar com esse nome e tal e tal Bom galera, acho que era isso O jogo ele tem Muitos problemas com a interface Muita questão de informação Muita questão também com a questão do áudio Que infelizmente Não deu certo Eu não sei se é porcentagem ou não É Eu vou deixar Pra vocês aí Se vocês tiverem interesse Vocês usem o Google Chrome pra abrir Porque as vezes você pode querer fazer Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal Mas eu não achei Informações de como diminuir Aqui teria Que criar o áudio.in Pra simplesmente ter uma configuração De áudio dentro da pasta A única pasta que eu achei De configurações é essa Entendeu? Então Eu fiquei procurando aqui várias pastas Pra onde o jogo Tá realmente instalado Mas não... Cara, é muito estranho Porque aqui só tem isso daqui Tem um parâmetro de configuração para o Mg E não... E não vai Aqui é o aplicativo por si só Console Então não tem nenhum Aqui eu já abri esse console Mas não dá pra entender Não tem nada Clicando aqui Aqui E aqui o Gaud só tem o seguinte O cara é muito quebrado Aqui não tem nenhum outro arquivo Aqui Tem informação também Também sem informação O único lugar que tem parâmetros É nesse config aqui Eu tentei colocar alguma coisa Mas como não vou jogar Aí ele joga pro D Arcade Aqui Tem um arquivo que tem aqui Ele joga pra cá Aqui ó Daí ele joga... Booster que usou Joga o download Pra fazer tipo Como se fosse um backup Ou aonde baixar né Mas nada de configurações de novo Então tipo Sei lá cara É muito estranho Ele joga por um HD Assim O jogo Até pra entender Os arquivos de instalação Eles É bem Bem bugado Na verdade Pra saber onde é que Tá instalado Você Vai clicando Vai clicando Até que você Descobre onde ele tá instalado Então assim Pelo que deu a entender ali Por mais que eu tenha alterado E colocado o volume em 10 E colocado O volume da música em 5 Perceberam que mesmo assim Não Dos itens aqui Ficou Um absurdo Vamos confirmar aqui Beleza Ah Mas você saiu de aliás Você perdeu aliás Cara Uma coisa que eu percebi Aqui ó Percebi Aqui não vai dar pedazão É que em algum lugar aqui ó Do meu próprio reino Eu tô indo E Ah Beleza Tá Eu tô indo Ah Beleza Tá Eu tô indo Pra cá Então Que legal Se ele entrar nessa IPM aqui ó É uma diga alta O que você faz? Você clica nesse cara aqui ó Devear Pedir para entrar Mobilização cheia Ah Já tá com 100 membros de sempre Ah Mas como que eu acho uma Uma aliança Cara Você pode vir aqui Entrar na aliança E aqui vão ter várias ó Só que as vezes cara Não é do teu servidor As vezes acontece Tá Aqui ó 99 de 100 Pra que que serve entrar na aliança? Cara Você só entra Esse aqui ó Pra mandar Eu tenho um porém cara Entendeu? Eu não sei se aqui vai mostrar o reino que ela é Mas enfim Vamos tentar dar um Tentar ver aqui Ó Você entrou Beleza? Já entrei Aqui não tem os presentes Colete Todos os podem Não tem nenhum presente no momento Ok Beleza? Tem muitos membros Bla 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 Daí começa a questão de vir Eu ter ajuda Aqui chegou alguma coisa Ah Ah O relatório Lá Da mina Que eu fui buscar Aqui Tinha poucos Não Vamos botar aquele voo Então Caramba Cadê a mina? Aqui Tá bom Aí a ideia é que apareça algumas coisas aqui na lateral pra poder ajudar o pessoal Se não Se não nem Mais um baú Tá assim É um jogo que você vai gastar muito tempo Vai ter que gastar muito dinheiro pra ficar forte Ah Mas eu tenho minha base e eu não Não tô foco Não sei o que Cara Assim 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 Aqui Entra aqui é o lugar melhor pra ficar Ó Ó Falei a seguida aqui Entrei aqui Então Aqui ó Tem tudo level 4 Então tipo Mano Coleta as coisas aqui são muito melhor Ocupante anterior Aqui ocupou anteriormente Então aqui eu já vou bem louco aqui meter meu castaninho aqui escondido Ou Ou Hello card Ó Transferência inicial aqui Vou usar Ok Não é possível porque tem tropas Ah que beleza hein Então O que que eu percebo aqui Que O O próprio jogo em si Quanto mais Pro Se 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 quiser pegar os Os postos assim ó Aqui também ó Tem level 4 Level 4 Que são A questão dos recursos Então se você quiser É Ver É É Aqui eu dei sorte Que tipo Minha guilda tá aqui praticamente Então aqui é um posto de ouro Então eu vou vir aqui né cara Não sabia mas Enfim ó Dei sorte Ah é Então enfim Já sei que eu tenho que ir pra lá né Eu tô aqui embaixo então Dá pra perceber que Pessoal Quanto mais pra perto lá Melhor Aqui também tem os Recursos level 4 Level 4 Level 8 Pensante Level 3 Aí a pessoa pode Vocês já podem vir aqui pra baixo Porque ó Tem recurso level 3 Level 4 Entendeu? Aí você não divide com ninguém É só É Isso é uma grande vantagem O cara Muito mal feito essa partinha Ó o cara tá retornando também Que engraçado mano Ó Ocupante anterior E ainda tem 600 mil Você vê quem que ocupou antes Então Tá bacana O cara ainda tá voltando O cara ainda tá voltando Ou seja Você vai Coleta e sai Vai, coleta e sai Acho que é mais ou menos por aí Ó Eles vão coletar isso daqui E já vão sair fora Só que no No Lloyds Mobile Você não falha a memória Cara Dá pra você Simplesmente Vir ali Nossa que bugado mano Como o jogo tá zoado velho Eu clico no terreno e vai pra esse cara mano Que porra é essa Olha isso mano Meu Deus Nossa mano Que bugado velho Eu quero ficar aqui no teu castelinho do lado velho Não pode relocar para a história Porra que triste cara E aqui Eu quero ficar aqui no teu castelinho do lado velho Não é possível porque eu tenho tropas Então Puxa Que beleza Que esse daqui do lado mano Ah Aqui é o chat Legal O chat Ao invés de ficar Ó Legal Fica no canto Aqui eu não quero participar disso Mundo Que bizarro cara Não tem a opção Para você voltar para o teu meu castelinho Tá mano Transferência aleatória Hum Tem que clicar e entrar Nossa mano que bizarro Aí tem reset Bizarro Bom galera acho que era isso No Games of Thrones Esse daqui é a quantidade Que eu tenho que vir na Wayworld Que seria fazer aqui As batalhas Com Personagens que eu tenho Que são dois E aqui só vai Aqui É um pouco diferente Porque É igualzinho no negócio lá Você vai atacando aqui Escolhe onde vai dar uma porrada no maluco Pô As batalhas cara É igualzinha Que nem Só tem ali Os bonequinhos né Graficamente Mas Ah você vai perder os bonequinhos E tal Cara Gente A princípio Eu tenho na moda automático Manual Vou ser retombado Tudo mais rápido Ah mas você vai perder o O O negócio Olha lá Subiram de level Level 3 É assim que você upa E tem a XP do Lord Que você pode jogar em cima dele também Daí você vai ganhando as Coisinhas aqui ó Ah Dá pra montar a formação O que você quer O que você quer fazer E tal Vai ver Da minha Perdeu Perdeu mais ou menos Hum Agora Essa parte aqui dele Não sei se é Ah Ah Aqui acho que é O dele não sei o que que é Enfim E aqui só dá pra escolher herói É a mesma coisa do Lord Von Barker Você só consegue escolher herói Deixa eu dar um outro complicado aqui Sei lá As batalhas são automáticas Você só usa os poderes Vai ter herói Ou Personagem aqui Que você Consegue curar Entendeu? Ele dá stun É igualzinho mano Cara É a mesma coisa do Da coisa Da menininha lá Cara É a mesma coisa Tipo Quanto mais ele apanha Tipo ela lança Ela lança venena É um personagem Que bate de perto E dá stun É um personagem arqueiro Cara É o mesmo personagem Igualzinho Ó Daí Desbloqueia Comandante Então nesse caso aqui Ó Comandante Eu tenho dois ali E tal Eles podem vir com Com os itens aqui Com os equipamentos Etc Que nem ó Que que eu tenho aqui ó Equipa Equipamentos? Ah Mas eu não quero ver Esses branceletes e tal Cara Você upa eles Pegando Aqui A medalha de ouro Ou seja No 1 barra 9 E no 3 barra 2 Cara é a mesma coisa Que engraçado Igualzinho Ó Ó Aí você equipa Sempre com isso E tal Que é o que eu já tenho Esses itens aqui Cara Pessoal Sempre pega nos mapas Tal Você sempre vai ter eles Se você não tiver esses itens aqui Ó Daí você consegue promover Promover Ó Daí ela virou Tier 2 Cara é muito legal isso Daí o que que dá Da promoção dela Cara é a mesma coisa Ué pro gosto Travou mano Nossa Que bugado Tipo a promoção deles É o que tem aqui ó O que eu fiz nesse personagem aqui ó O item é esse daqui ó É um item de fusão E eu preciso coletar o item e tal E aonde que tá o item Tá nesse mapa aqui ó Mas como eu já tenho tudo automático e tal Vai chegar ali no Game of Thrones a mesma coisa Ah mas eu quero upar o personagem lá Que é isso Tipo quando o personagem fecha aqui Você aumenta o grau dele Tipo assim ó Se eu tiver Esses itens aqui ó Beleza Aqui eu só tenho 3 Então não vai dar pra fazer nada Eu lamento Ó Ela é esse boneco aqui cara Sério A Aquela personagem lá Que Que ataca de Cara muito engraçado mano E o boneco É esse cara aqui ó Cara até as habilidades são iguais mano Que bizarro mano Ó O programa travou Forou de responder sozinho cara Bom vamos fechar e vamos entrar de novo Ele é muito igual cara Só que assim Como eu tenho o config dele aqui Não sei Pode ser que aqui sejam aspas O que eu duvido muito Mas ele é de forma general né Agora vamos tentar Trocar Que tem aqui assim também ó Configurações Que seria o seconds né Mas aqui teria assim ó Audio settings Entendeu Então assim não dá pra saber se o áudio É que nem da Steam Se não é Se é tudo na mesma aba cara Porque é um jogo de browser cara Que Sei lá Como é que foi feita essa coisa aqui E aqui também tem o áudio.in Então Cara É só um config louco Veio Aonde que eu vou conseguir achar isso daqui Por eu saber já E ter um E ter jogos antigos Se eu não me engano cara É no jogo Do Star Citizen E também No jogo Do Ah meu Deus Nossa mano Errei Aqui Do Tera Online É Do Tera Online Aqui eles tem Só que eu não vou Deixa eu ver Aqui eles tem um client Team version Blá 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 Aqui client É Aqui 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 Não Config Opa Caramba O que eu fiz Engine Config Aqui ó A base Aqui ó Eu tenho que abrir esses caras aqui ó Textura Não sei o que cara Não é esse Aqui ó Daí tem aqui ó Engine Game Info Ah É bem por aqui cara Controladores Tem até um negócio de processador cara É bizarro cara Sério É muito bizarro Tem tudo aqui cara Detector timing Total de banda A rude Encolador Gravidade Mas não é aqui cara É o mesmo A base input Engine player Não é o que tem o CPU cara Deixa eu ver se é aqui Uma base Linha Cara Eu sei que isso daqui Pra mim é um Shadows Que mexer com o negócio Ou seja Tá muito mal Otimizado cara Mas provavelmente vai ter que ter o name mesmo lá Do audio e tal Vai ter que ser mais ou menos por aí ó Com oi ou Caras Deixa eu ver no meu site Daí eu vou saber mais Eu editei tanto isso daqui uma vez Mas era mais ou menos É mais ou menos por aqui Porque daí você ativa a CPU Você ativa núcleo Seu jogo ele é feito muito cagado Sabe Lights, players, id Nossa Tem aqui a configuração da tela Da tela Cara O R7 não é Será que ele vai ser um name? Será que ele vai ser um name? Hummm Não tem um volume aqui Não tem um volume aqui Opa Versão Versão Aqui o size das coisas No mundo 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 É sim o options Aqui o áudio Tá vendo? Vem como uns negócios loucos assim ó Só que ó Obvio que isso daqui né Ó Background Volume Multiplay Efeitos Volume Ou seja, aqui já tem underline E aqui tá como áudio Então Cara Saber ali Putz Isso vai lascar entendeu? Não dá pra saber qual que é o Que eles usaram Nessa config aqui Pra fazer eles usarem assim ó General E eu sei que tem uma Uma configuraçãozinha aqui Que tem a mesma opção desse General cara Nesse Só que eu não lembro onde tá Esse é o nome Vou trocando um real Ó Aqui já tá outra coisa Canais de áudio Desenando as opções do game Então É Seria isso daqui mesmo É aonde mesmo Fica pelo volume de modo geral É É É De general A master volume cara não Por isso daqui Seria sempre em cima do volume cara Sério Sempre em cima do volume Mas Mas Então mais Né Mais perto Do que pode ser Ser uma Mais perto Que pode ser E Eu sei que aqui tem uma Sei lá Ou não né Aqui é que eu vou Entrar direto então Esse controle de música não tem Eu estava tentando Quero abrir É blá blá blá, eu entro pelo Facebook Facebookerson Bom galera, acho que é isso É um jogo Pay to Win, você precisa pagar Pra ser forte, sabe Chega uma hora no jogo que você realmente não consegue fazer nada É um jogo que demanda Extremamente muito tempo mesmo Eu queria mostrar Pra vocês que aqui do lado que vem Quando alguém pede ajuda Aqui ó, os presentes Mas eu vou ter que esperar aquela coleta Pra ir lá pro lado da menina Ah, mas você não vai jogar agudo, por que você não é? Ó, encontramos equipamento Aí agora começou a vir os equipamentos Aí aqui você promove pra Tier 2 Que é bem de boa Foi isso que travou Porque ele não tem volta Ou seja, você não consegue voltar Tá, fez a promoção e depois clica onde Ou seja, é um jogo que tá Trachado E aqui não funciona mais nada Só promovi ele E isso aconteceu com coisa Então isso É um bug do próprio Ah, mas se você abrir no No Firefox Quer ver ó Eu vou mostrar pra vocês Talvez eu abrindo ele No... É GTA Arcade Tá Eu tô procurando onde investir Mas enfim É esse daqui O link do É só você vir aqui Participar da batalha Pra entrar como específico Ele vai pedir uma autorização do aplicativo Pra você entrar e tal Não sei o que Aí aqui já foi e tal E é em Javascript Pelo menos aqui no jogo Tá em Javascript Só que ele não funciona Ele não funciona Tá Fica tudo preto a tela Entendeu E tipo Não funciona Clicar isso daqui O expansionar Dentro do game Não funciona Aqui fora Beleza Mas é bem estranho Sabe É bem estranho Pode ser algum bug No outro Já deu tela preta Então assim É Como Uma premissa deles Eu imaginava Realmente outra coisa Que é a arena Isso daqui tudo vai ter Cara Só que tipo Você precisa de cash Pra você se sustentar Em determinado ponto Só que eu achei assim Primeiro A tela não é intuitiva É Graficamente É ruim Muito alto Aí Muito alto mesmo Aí tem que tirar Cara Então assim A tela fica toda escura E é só no Chrome Então se tem que Arrumar Algum plugin Ou fazer alguma coisa assim Não sei Porque Aqui Já falei pra vocês Dá ajuda Ele aparece Quando alguém Pede ajuda Daí te dá Moedas Ele aparece Nesse símbolo Aqui Caramba Vem alguma coisa Pro Osmond Todos esses heróis Aqui Eles vão vir Aí você vai ver Que Alguns são mais Fortes que os outros Eles realmente existem Vamos tentar Só promover Ele aqui Porque Pra ver se o lag Sai Era só tocar Para continuar Então é alguma Alguma coisa No aplicativo Tem equipamento Beleza Aqui é pra ajudar Aqui ó Ajude todo mundo Que você tem E você ganha Aqui as moedas Cara É a mesma Isso daqui ó Do 40 mil Cara É a mesma coisa Quando você vai ajudar Cara A tua Aliança Quer ver É Onde é que tá Enviar ajuda Enviar ajuda Quanto que eu tenho Aqui 40 mil Quanto que eu tenho Aqui 40 mil É as mesmas coisas Então aqui Isso fique bem claro Só que No browser Não funciona direito Não funciona O jogo Simplesmente Não Não vai Entendeu É bizarro Então assim Como eu tenho Uma base No Lords Mobile Aqui beleza Aqui pra rápido Aqui pra Aqui pra Tem alguns itens Que vai precisar Fazer um Do outro E tal E etc Mas daqui É meio que só Tipo Encheção de linguiça Infelizmente Aqui depois Vocês vão ver Onde que eles Virão Ou o que que eles Dão de ajuda Pra construção E etc É óbvio Que são os personagens Baseados No livro Lá Cara O FaZe Eu nem lembro Quem que é FaZe Cravas Óbvio que eles vão inventar Outros bonecos Outros personagens Mas Eles vão ter atributos Pra você estar liberando Eu recomendo Que vocês foquem Que nem Lords Mobile Cara Foca nas construções Sempre nas construções E pode ser assim Um jogo bugado Mano Se tenta fazer isso Tenta fazer aquilo E não funciona Isso aí Complica Aqui de novo Ajuda todo mundo Não foi Mandei ajuda Ajuda aqui Ajuda Deu Sosseguir Saco É Aqui sempre vai ficar aparecendo Então esse daqui É o melhor modo De você Ajudar a galerinha Sempre vai ficar aqui Tipo alguém querendo Fazer alguma coisa Aí ajuda Alguém querendo Cara isso daqui é muito bom Porque você vai conseguir Muito Dinheirinho da aliança E assim fica preto O botão direito não funciona Como vocês podem ver Não funciona Sabe lá Deus por quê Aí é por isso que eu tenho que entrar Pelo desktop Só que no desktop Acontece a mesma coisa Mesmo eu executando Pelo Pelo Windows E pela placa de vídeo Cara não funciona Assim Você teve uma experiência Boa ou ruim E até uma coisa Antes de você jogar Cara jogue Ah mas eu vou perder um mês Eu não vou aprender nada Beleza Pega aquelas dicas Que eu passei pra vocês Daqueles dias Que eu deixei aí Na descrição do vídeo Pega Esses Esses negócios aí E vocês mesmos Podem Estar desenvolvendo aí O jogo Com base naquilo Não fazer mais Porque cara Você investe Depois você tem que Desmontar e destruir Então é um saco É muito ruim Entendeu É extremamente ruim Ah mas quantas Que você usa aqui No coisa Lá disse que você vai precisar De dois a quatro Né Cara Aqui como o ouro Ele é totalmente escasso Você precisa de Sério Cara Você precisa de muito ouro Mesmo eu fabricando Isso daqui De recursos Eu não tenho Cara Eu não tenho como Fazer mais Entendeu Tá tudo level 24 Aqui ó Tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis 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 Oito Nove Nove E De enfermaria Aqui tem tipo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sabe Então lá De enfermaria Precisa de muito mais Muito menos De ouro De ouro De ouro Cara É uma Coisa Que realmente Precisa Muito Nesses jogos Ah Mas por que Aqui tem Uma Duas Três Quatro Cinco Que é Esse outro Recurso Que é o minério Que lá Também tem Você vai fazer Menos Assim Mas pelo que Eu entendi O minério Lá É diferente Disso Daqui Cara Isso Eu não Achei Sabe Que aqui Também Aumenta É a mesma Coisa Aumenta A velocidade De treinamento Eu achei Muito Estranho No Game Of Thrones Ser Diferente A quantidade De ouro Que você precisa Só que Aqui O rapaz Explica Você precisa De doze De ouro Entendeu Você precisa Só de um Hospital Aí depois No jogo Lá No late game Você vai precisar De muito Mais hospitais Senda De exército Realmente É só Uma Não precisa Mais do que Isso Só que Aqui Eu acho Que eu vou Fazer Seis Do hospital E nove De ouro Porque Não tem como Ficar sem Ouro E o ouro Aqui Já é Muito Escasso Você precisa De muito Para atualizar As coisas Na pesquisa Entendeu Então eles Têm Como base Lorde Mobile Só que Tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E eu Já não Consego Ter ouro Para atualizar Minhas Coisas Então é Muito Bizarro Mesmo Tá Aqui Facebook Bom Galera Eu espero Que vocês Tenham gostado Da gameplay Acho Que foi bem Autoexplicativo Eu falo Assim Porque Como eu Já jogo Lords Mobile Há muito Tempo Tipo Para mim Ficou muito Fácil Fazer Esse esquema Aqui De entender O jogo E de saber Que isso daqui É nada mais Nada menos Do que Um Lords Mobile Aprimorado É muito Fácil Saber Isso Então Ah Mas Você vai Continuar Não Porque Eu achei O jogo Muito Escuro Sério Eu achei Muito Escuro Então Para mim Assim Não rola Infelizmente Falha Graficamente Não Carrega Totalmente Aqui Tá vendo Cadê Entendeu Claro Que o mapa Até No próprio Coisa Demora E agora Vai ficar Isso daqui Marca Comunida Que eu já Conheço Também Esse marco Aqui Marca Comunida Cadê O Poço Do Litterfell Aqui Era Para ter Aqui O Cara Graficamente Alguma Coisa Que Fudida Tá acontecendo Nesse Jogo Vamos Relocar Aqui Com Os Anelinhos E Já Tá Aqui Que Maravilha O que Eu sei De itens Que Precisa No futuro Né Tem 800 mil Madeira Aí Do ponto Anterior É Não é Pedra É Minério Aqui Tem cara De que Minho Beleza Então Aqui É automático Mas Esses bonecos Aqui Não Não Precisa Sabe É sério Esses Esses bonecos Aqui Não Precisa Porque Eles Não Coletam Nada Entendeu Só Coleta Isso Daqui Esses Bonecos Eles Coletam Eles Só Vão Quando Ataque Então Você Não Precisa Ficar Colocando Esses Bonecos Só Vai Lá E Aqui Em vez De ter Coleta Tá Como Atacável É Muito Bizarro Enfim Ah Mas É Demorado Cara É Assim Aqui Mais Uma Mãozinha Essa Mãozinha Aqui Eu Acho Que Deveria Ficar Aqui Do Lado Também Ele Não Carrega O resto Do Terreno Muito Bugado Isso Ó Qualquer Coisa Que Eu Faça Volta Para Cá Que Engraçado Ah Eu Não Coloquei O Volume Né Ó Ó Cara Fica Extremamente Aqui Como Eu Não Tenho O Ferreiro Não Vou Produzir Nada Aqui Não Como Fazer Cara Tá Muito Desarro Eles Precisam Arrumar Urgente Esse Negócio Quero Mundo Cara Aqui Acho Que Não Tem Nada De Assistência Guia Do Jogo Recurso Não Disponível Que Beleza Pô Galera Acho Que Eu Vou Ficando Por Aqui Bom E Já Ficou Bem Bem Da Hora Se Vocês Quiserem Mais Vídeos Deixem Na Descrição Porque A Base Para Fazer Qualquer Guia É O Lords Mobile Qualquer Coisa Que Vocês Vão Fazer Aqui É Um Reflexo É O Lords Mobile Com Cara De Game Of Truth Entendeu Eu Achei Extremamente Escuro Isso Daqui Estou Sendo Sincera Para Vocês Eu Achei Muito Escuro O Jogo Em Si Ele Lembra Um Pouco Os Icones Do Legend Online Que Hora Isso Daqui É Escudo Eu Sempre Compro De Sete Dias Então Você Tem Escudo Ali Cara Você Tem Que Ficar Com O Escudo Tá Aqui Só A questão Dos Eventos Geralmente Tem Eventos Para Matar Bicho Etc Aqui Se eu Não Me Engano É Para Você Pagar De Dinheiro De Verdade Então Tipo Tem Cash Do Jogo Tá Aqui Não Funciona Como Vocês Perceberam Ali Aqui Primeira Mensalidade Cara Não Compensa Comandante Desbloqueado Ó Que Bom Daí Eu Já Consegui Um Comandante A mais Aí Aqui Você Só Equipa Rápido Porque É Os Mesmo Não Precisa Ficar Fazendo Um De Coisa O Very E Daí Ele Vai Ficando Verde Aqui Legal O Que 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 Ele Faz Ataque Do Lancer Ele Aumenta Daque Deleceiro Defesa De Fortificações Velocidade De Pesquisa Aumenta Então Uma Dica Também Investam Em Personais Que Dão Velocidade De Pesquisa Velocidade De Construção Que Vocês Precisam Precisa Muito De O Lords Mobile Eu Já Jogo Há Um Ano Praticamente Deixa Até Ver O Tempo Que Eu Jogo Isso Daqui Porque Eu Tenho Finalizar O Vídeo Que Já Deu Muito Para Vocês Quando Eu Vou Ficar Forte No Games Of Thrones Dá Para Responder É Só Ver Quando Que Eu Fiz O Primeiro Vídeo E Eu Nem Tô Forte Porque Demora Muito É Muitos Recursos Que Você Precisa Juntar Então Fica Lá Parado Até Por Acaso Da Pesquisa Então Assim Vários Víde Aqui Como Evoluir Rápido Eu Cheguei A Fazer O Vídeo De Lodge Mobile Nessas Construções Então Está De 2017 22 De Janeiro 28 Então São Dois Anos De Lodge Mobile E Eu Não Consegui Ainda Desbloquear Tropa Aqui Do Level 4 Na Pesquisar Não Vai Porque Isso É 27 Dias Eu Posso Até Usar Todos Esses Pergaminhos Ah Mas Gudu Você Tem 100 K E Gemas As Gemas Ajudam Muito Só Que Então Cara Invistam Nos Seus Personagens Ali Deem Uma Olhada Aqui Aqui A produção De Serial O que Que Dá Aqui Dando Equivalente Ah Isso É Sempre Mais Básico De Tudo O Robert Deixa eu Ver A produção De Ouro Que Compensa Enfim Galera Acho Que Era Isso Vocês Vão Ter Que Fussar Mais No Jogo Eu Não Pretendo Jogar Não Sei Que Vocês Fale Faz Vídeo Eu Posso Vim E Vou Usar O Lord's Mobile Como Base É Óbvio Que Eu Vou Usar Lord's Mobile Como Base Justamente Porque Esse Jogo É O Lord's Mobile Só Que Com Outra Cara É Outra Cara Outra Coisa Entendeu Ah Mas De Resgatar Tudo Faltou Cara Deveria Ter Aqui Não Tem Então Assim Se 1 A 10 Cara Pro Jogo Por Ser Uma Cópia Mal Feita Eu Aqui Como Nota Eu Daria Assim 1 O Jogo Tá Engatinhando É Verdade O Jogo Tá Engatinhando Então Assim Na Minha Opção Minha Opinião Não Vale A Pena Ah Mas Tem Diferença De Eu Upar Meu Castelo Antes Da Mano Cara Ruxa O Castelo Pro Level 25 Ruxa As Pesquisas De Construção O Mais Rápido Possível Que Você Puder Fazer No Caso É A Torre Mestre Upa O Mais Rápido Possível A Questão De Coletas Upa Os Talentos Também Que Aqui Você Sempre Vai Ganhar Talento Entendeu Que No Caso Velocidade De Construção Você Vai Upar Igual Essa Questão Dos Talentos Você Vai Upar Idêntico Ao Que Você Upou Do Lord Mombard Você Vai Focar Nisso Mas Se Quais Talentos Uparem Quais Talentos Focar Peçam Um Vídeo Aí Porque O Talento Que Você Vai Aprimorar Aqui Realmente É O Talento Para Focar Nas Pesquisas E Para Focar Na Velocidade De Construção Você Não Vai Fazer Outro Que Não Seja Isso Entendeu E A Principio É Isso Você Vai Tendo Aqui Para Baixo Tem Mais Velocidade De Coleta Nada A Ver Velocidade De Construção Level 2 Que Precisa Também Então A Principio É Isso Ah Mas Compensa Deixar Full Esses Dois Aqui Que Compensa Todos Aqui Para Para Pegar Aqui O Baixo Precisa Requer Produção Do Ferro Nível 1 Nível 5 Então A Partir Daqui Já Começa A Pegar Level 5 Dessas Coisas Aqui Ah Dá Para Resetar O Ponto Eu Coloquei Aqui Tipo Voltar E Tirar Aqui Ele Gente A Princípio Não Mas Tem Aqui Um Botão Chamado Reiniciar Só Que Você Vai Gastar Né Ou Reiniciar Talentos No Futuro Vai Ter Árvore De Talentos A Mais Etc Etc Então Vai Ter Um De Coisinho É Um Jogo Que Você Pode Não Dar Tensão Né Eu Digo Para Vocês Assim Não Dê Tanta Atenção Para O Game Faça As Missões Porque As Missões Vão Te Levar Ao Que Você Construi Né Isso Que Eu Posso Passar Para Vocês De Momento Assim Tá E É Isso Que Eu Não Tenho Muito O Que Explicar O Qual Lord Você Vai Deixar Aqui Ou Não Para Quando Você For Saqueado Eu Diria Para Tentar Verificar Antes Na Questão Dos Comandantes Aqui Qual Não Tá Envolvido Com A Informação De Construção Mais Rápido Entendeu Aqui Tem Velocidade De Construção Aumenta Em 1% Ela Aumenta Em 20 Então Esse Cara Eu Já Não Posso Deixar Ele Porque Se Ele For Levado Eu Já Me Lasco Entendeu A Pesquisa Cara Você Não Vai Usar Tanto Assim Aqui A Fortificação Aqui Agricultura Aumenta Cereal Então Eu Vou Focar Em O Par Aumenta Ouro Aumenta Defesa Aumenta Cavalaria Não Esse Daqui Acho Que É Pesquisa Velocidade De Pesquisa Então O Varvis Eu Não Posso Deixar Lá Então A Pesquisa Aqui É Sempre Essas Flachinhas Para Baixo E O Construção É Sempre Parece A Mulher Bebendo Cachaça Tem Esse Daqui Também Travou Só Aqui É Diferente Já É Outro Ico Então Não É E Aqui Também É Mesma Coisa Vocês Tem Que Realmente Ler Senão Vocês Não Se Estrepar Vale A Então Aqui Eu Já Vou Tirar Já Vou Tirar Ele Do Lord Meu lá Vou Vou operar aqui, vou deixar o Robb Stark, aqui não muda nada, o jeito de ter o Lorde aqui não interfere em bolhufas, não interfere em nada, é só para não ser roubado e você perder um buff, porque quando o teu boneco sai, os caras já estão se matando, Ah então aqui tem um negócio de batalhas, que eu não lembro direito, que é aqui na guerra, nossa, o pessoal está atacando ali mesmo, o pessoal vai para o campamento rebelde, tem esses negócios que se manda lá e depois ganha uns prêmios, mas eu não encontro, que saco cara, quando entra ali, Aqui tinha que ter um negócio de batalha no seu treco mesmo, derrota-se rebelde para receber, tá bom Bom, é isso, curta, compartilhe, se inscreve no canal, tem alguma coisa, tem nenhuma pesquisa de rendamento, isso daqui também não pode deixar, tem que estar sempre fazendo treinamento de alguma coisa Mesmo que demore, eternamente, mesmo que tenha missão ali, que eles falam, oh, treino tal coisa, oh, treino, eu sei o que, treino blá 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 Ah, mas você falou que você não ia jogar e agora você está jogando e você está aí sendo mitidinho Não cara, calma velho Não é bem essa dificuldade meu amiguinho, só hora nessa calma Olha, nós temos aqui, tudo que for grátis, tem que sempre... Sempre, a se quiser, tá, tá, tá... É isso galera, um forte abraço, até o próximo vídeo Mano, um Battlelog chato assim Vão seguindo aí galera, as missões principais, ou a missão de história, incluindo história Eu tenho aqui a missão principal, para bloquear o muro do castelo, eu preciso de nível 6 Tudo que vocês forem fazendo aqui de missão, vai dando sempre XP, recurso e tal E vai dar do certo Agora dá para colocar mais bonecos aqui Legal isso Aqui, esse daqui é tanque né Marqueiro, tá, esse daqui é tanque Que nem aqui ó, o que eu estou fazendo ali não é nada parecido Nossa, esse cara não já foi né Muito engraçado Ó, já subredutei Explodiu maluco Apenhou, todo mundo está feliz com seus cavalos loucos Uhum É engraçado que eles pedem informação Só que aqui, nessas batalhas que a gente tem aqui ó Você não Você não tem informação Aqui eu já finalizei o mapa na verdade né E acabou E agora é só fazer o Elite É isso daqui que eu estou fazendo lá tá Então tipo, aqui ó, você só coloca os bonecos entendeu Tipo, coloca esse, esse Cura Aí tipo, boneco de dano, boneco de dano Sabe, você não tem uma estratégia definida Você só fica usando as magias Que é o que acontece ali Sabe Só que ali você tipo, tem um lugar para colocar eles entendeu Você tem a formação para colocar eles E como não dá para fazer automagem ó Tipo, bateu no tanker lá E o mais louco assim É que tem esse 98% de chance de vitória Que fica meio cara Ou de personagens Mas tipo, meus personagens tá tudo vivo Ó, ele bate na frente ó E dá stun Ah, então o Robert é o cara do stun Já vai ficar na frente Então ele paralisa O boneco Nem arrumei a formação nenhuma Eu acho que é o próprio Robert aqui, não vai? Não, ele tá aqui ó Já vem correndo com tudo É ó Autorar para o modo automático Não Ah tá Ó, bem melhor que era Modo automático Daí eles já usam automático as magia hein Ó Ah, bem melhor que tá gente Não dá para deixar mais Ó Tem que ficar assim ó É O Robert deveria estar na frente do stunar a galera né Eu só não... Lá A gente não tem tropa Lá você usa Ou no caso Você só luta Com O O herói Então assim Se aqui Perde o tropa ou não Não faço a mínima ideia O que acontece aqui ó Deixa os dois aqui na frente Não sei Isso daqui como se ele tivesse uma vantagem Entendendo Opa, focando Bom galera, acho que é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui Eu não entendi como é que funciona essa Esse negócio aqui dos bonecos Mas acho que seria vantagem que eles tem Provavelmente Então é isso Até o próximo vídeo E falou Não se esqueça de curtir Compartilhar Sempre pule isso daqui Deixa as batalhas loucas Mas deve ser algum tipo de vantagem mesmo Não entendi direito essa Esse sistema Mono Louco Esse jogo Mas isso daqui já é diferente E